Então fala pessoal do canal aqui no GBR, pessoal aqui fala Marcos E hoje eu trouxe aqui um glitch no power de recursos infinitos É muito simples de fazer e muito fácil Então você vai precisar de um cutelo O cutelo você desbloqueia no nível 12 Nível 12, cutelo E qualquer montaria que você consiga montar, entendeu? Ó, essa montaria aqui, acho que é a primeira, se não me engano Deixa eu ver se aqui pra cima tem mais uma Tem essa e tem essa daqui Então você tem 3 farms aí de recursos Cada pau que você faz esse glitch dá recursos diferentes, entendeu? Então pessoal, vamos lá demonstrar o glitch Vou atacar o pau que consiga montar, ó O que que tu vai fazer? Tu vai abrir essa roda de ação aqui, ó O meu é analógico aqui Jogando pelo controle Eu não sei como é que vai ser no teclado Então abriu essa roda aqui Que você pode dar várias ações aqui, ó Tipo, como eu não saio ofensivo e tal Vai aparecer aqui, ó, opção abater Que o nosso pokémon aí, ó, entendeu? Ele chega perto, ó, vai clicar em abater Ouviu o primeiro hit Ouviu o segundo Ouviu o terceiro Sobe em cima dele, ó Viu? E ele tá abatido no chão Só que nós montamos em cima dele Então o que nós faz Dropa ele, ó Ele tá aqui Dropou Ele vai sumir Pega ele Pessoal Esse glitch Se você não fazer certo Dá pra você limbar, entendeu? Então se você limbar Você vai morrer Então vou mostrar pra vocês aqui Se vocês fazerem errado Como é que vocês saem do limbo e tal Ó Vou clicar aqui pra bater ele, ó Uma machadada Duas machadadas E você vai querer subir em cima dele, ó Vai limbar Então tem que ser quase na terceira Ó, limbou Não tem o que fazer aqui Morre e surge, entendeu? Vem aqui, morrer e surgir Não tem muito o que fazer, pessoal Aconteceu isso Mas você vai ter que fazer isso daqui Aí vai esperar aqui Lembrando que Esse glitch você consegue fazer Em todos os postos Que você consegue montar aí tranquilamente Ó, vou lá Dar o teleporte aqui Perto da base minha Pronto Só que aqui, ó Ele não vai morrer, ó Tá vendo? Ele vai ficar aqui, ó O máximo que vai acontecer É que ele vai ficar com essa tarja nele, aí, ó É pra desbugar ele O que você faz? Você dropa ele aqui, ó Deixa eu dropar ele Pronto Dropou, pegou Joga ele aí, ó Ele já volta ao normal Viu? Vou fazer com esse daqui agora Que é o de gelo, ó Que é um Pokémon aí Que você pega um pouco mais na frente Na história Esse glitch aqui Vai dar pra você fazer o Jet Dragon Qualquer Pau aí que você consiga montar, entendeu? É um excelente glitch aí Pra quem tá no início E até pra essas pessoas Que ficarem um pouco avançados Então vamos lá Clicar em aqui Abater ele, ó Uma machadada Duas machadadas Quando for na terceira Monta Ó, quase não deu Quase, quase Entendeu? Ó, agora vai aqui, ó Deixa eu dropar ele É quase no finalzinho da segunda Entendeu? Eu deixo acontecer quase a terceira também Que aí Sempre dá certo Vocês viram aí que Os paus que eu fiz Ele dá esse Órgão congelado aqui O outro dá esse couro Tipo, tudo depende do pau Que você tá fazendo esse glitch Eu vou fazer com esse daqui Que é o último agora Ó, tacar ele aqui Opa, esse daí tá bugado Eu tinha feito já com ele Deixa eu dropar ele aqui no chão aqui Pra nós desbugar ele Pronto, dropei Já era Tá aqui Vamos abater ele aí, ó Uma machadada Duas machadadas É, ó Esse eu perdi Porque eu não consegui fazer no time certo Vocês viram aí, ó Então Tem que tomar cuidado, ó Então vai fazer com seu jet dragon Mas tome muito cuidado Deixa eu pegar outro dele aqui Que eu devo ter outro aqui Na caixa de pau Aqui, ó Vamos lá Vou até fazer aqui no meio da base mesmo Ó Esse tá dando pra montar tranquilo Tá Vamos abater ele aí, ó Uma machadada Duas machadadas Sobe Ó, eu acabei limbando Perdei no momento errado Vamos clicar pra ressurgir aqui de novo É como eu falei pra vocês Se você estiver com medo de perder seu pau Você sempre vai limbar, entendeu? Então, tipo Tem que fazer quase na terceira machadada Ó, vamos voltar lá pra onde que É a minha base Ó, o meu analógico dando drift É, esse analógico é complicado Pronto, foi Deixa eu dropar ele aqui de novo Pronto Pegou ele Pode tacar ele aí Vamos lá fazer de novo o glitch Abater Uma machadada Duas machadadas Três machadadas Pronto, foi E o que nós faz agora? Dropa ele E simples assim Você tem recursos infinitos, entendeu? Tudo depende do pau Que você tá fazendo esse glitch Vai ficar com as tarjas na sua tela É normal, ó Eu não sei se vocês estão conseguindo Vê aqui, ó Ali no canto, ó Bota uma seta, editor Tá com os quadradinhos ali, ó Como se tivesse uma censura É normal isso daí acontecer Quando você sair do jogo e entrar Essa censura sai Ó, pessoal Antes de eu finalizar o vídeo aqui Vou tá mostrando outro glitch pra vocês Que é de ataque infinito Pessoal, é muito simples você fazer esse glitch Pode também fazer ele no começo do jogo Tudo que você vai precisar fazer É ter um pau voador Ou qualquer outra montaria também Entendeu? A maioria dos glitches Que eu mostro aqui De vez em quando Tem esses requisitos, entendeu? É um requisito que você consegue fazer No começo do jogo Tranquilamente Ó Vou até fazer com esse daqui, ó Que é um do começo Ó, vou pegar aqui Pokémons que tenha buffs Esse daqui é o buff elétrico Deixa eu ver se eu acho Que eu tenho Outro que eu tenho Que é o buff de fogo Vamos achar aqui Ó Aqui, ó Esse daqui é o buff de escuridão E esse daqui é o buff de fogo Ó, então vou mostrar pra vocês aqui, ó Cada um desses dá uns buffs, ó Esse daqui dá o Um ataque aumentado Pra pokémons de fogo Esse daqui dá um ataque aumentado Pra pokémons de escuridão E esse daqui dá pro elétrico Pessoal, o glitch que eu vou tá fazendo É com esse pau aqui, entendeu? Esse... Como se fosse esse Pikachu aqui Vocês procuram aí O habitat desse daí E o pokémon que você queira fazer O glitch tem que ter o atributo, entendeu? O atributo que você Tem ali os buffs, ó O meu aqui tem o elétrico, ó Eu não achei do dracônico ainda o buff Então eu vou fazer com o elétrico, ó O elétrico já tá contando 10% De ataque a mais Mas eu posso duplicar esse ataque Até chegar em 999, entendeu? Então vamos lá, ó O que você vai fazer? Tu vai jogar o pau que você pode montar aí, ó Deixa eu jogar aqui Pronto, jogou Vai apertar pra montar em cima dele aí, ó Pronto, montou E agora o que você faz? Dropa o pau que tá te dando o buff, entendeu? No meu caso é esse daqui, ó Vou apertar o R pra soltar Bota uma certa aí de tornar Onde que tá pra soltar ali, ó Então vocês viram aí, ó Só soltar ele Saiu de cima aqui, ó Sai de cima do pau da sua montaria aí E pega do chão de volta Aí aqui, ó Vamos lá ver Aqui, ó Já tá em 20% Então você pode ir fazendo esse glitch aí Até você chegar no ataque que você quiser, entendeu? Você pode no começo do jogo Rushar toda a história Acabar com a maioria dos paus aí Simplesmente assim Então, pessoal Quem gostou do vídeo Não se esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E se o glitch funcionou pra você Não se esquece de deixar aqui nos comentários Pra outras pessoas saberem Que o glitch tá funcionando Vou gravar a gente até aqui Até a próxima Valeu! E aí E aí